O astronauta brasileiro Marcos Pontes está em observação no centro de treinamento da Rússia. É um procedimento de praxe depois dos 10 dias no espaço. É o que mostram os enviados especiais Marcos Uchoa e Sérgio Guilz. Marcos Pontes está de volta à Cidade das Estrelas. Mas o astronauta brasileiro agora está se despedindo do lugar. São os últimos dias dele aqui. Os últimos dias de uma rara cooperação entre Estados Unidos, Rússia e Brasil. Parte da bagagem já foi trazida para que ele arrume tudo. Lá dentro é a réplica do chapéu de Santos Dumont que chama mais atenção. Tem o autógrafo de todos os astronautas que estiveram com ele na Estação Espacial Internacional. Durante os 5 meses em que Marcos Pontes esteve treinando aqui na Cidade das Estrelas, ele ficou hospedado num outro local, especialmente para os cosmonautas. Dessa vez é diferente. Ele já chegou e está aqui. Regime de observação está escrito. Uma espécie de quarentena, cheio de médicos e enfermeiras, para que os três astronautas sejam monitorados o tempo todo. Os astronautas não podem sair, mas podem pedir coisas de fora. Nessa quentinha, vem um churrasco à moda do Texas, para o astronauta americano. Marcos Pontes é vizinho dele, está nesse apartamento, com ordens para descansar. E com tempo, para pensar e lembrar do que foram 10 dias tão especiais na vida dele. Marcos Pontes. Obrigado.